Boa noite, Porto Niche! Oh, yeah! Eu sou um adivinão! Eu vim para assistir o teu show Aonde tu estives eu vou Me impreça, então, let's go Poder também cabufla, não Então vem cá Não deixe aqui sozinho Então vem cá Aonde eu não vou gerir Então vem cá Aonde eu recebeu o teu show Baby, vem cá Oh, hey! Vim cá Me chama adivinão Yeah! Oh, yeah! Adivinão Eu sou um adivinão Uh! Adivinão Como é que é? Uh! Uh! Tudo que eu quero Tu tens a dublar Uh! Só te veneno Mas tá sem exagerar Uh! Assim as outras não vão custar Não Mas para mim pouco importa Já não há de três Para então Vim cá Quem sabe canta! Mais alto quanto me linge Então vem cá O quê? Mais alto quanto me linge Mais alto então vem Aonde eu recebeu Esse trabalho